Rede Economia Se tem limpeza, tem oferta, é tudo o que eu queria Show da limpeza começou na Rede Economia Variedade de produtos no aplicativo tem É show da limpeza, economiza e vem A faxina começou, é Variedade de produtos no aplicativo tem É show da limpeza, economiza e vem É show da limpeza Rede Economia, tudo pra você economizar mais